E na hora em imóveis tem algo semelhante com o Ronaldinho, né? Penta promoção, em homenagem a todos os brasileiros, estamos muito felizes aqui, viu? E você vai ficar mais ainda, ó. Tem aqui o pacote Penta. O pacote Penta, com 5 peças, por 10 de 98, você leva esse pacote aí, não tá bom demais? Tá ótimo. E tem um outro pacote maior, com 10 peças, tudo que você está vendo aí, por 10 de 158. E tem outros com o mesmo preço. Esse outro também, no mesmo preço desse, são 10 peças no pacote, tá? E mais, poltrona de brinde. A poltrona é brinde? Qualquer sofá que comprar aqui tem poltrona de brinde, gente, é maravilhoso. Agora mostra, mostra. Olha que quantidade, sofá, são 300 jogos, gente, você não pode perder a oportunidade. Somente aqui no quilômetro 21 da Raposa Várias. Telefone 0800-888-8888.